Os últimos 20 minutos da noite aqui no Tijuca Tênis Clube, olha o gol da Trave! Quase o Brasil faz o terceiro! Voltando a pedir desculpas, com a pequena discussão que eu tive com um garoto aqui no andamento do primeiro tempo. Eu não estou aqui para poder me dizer, acabar tendo esse tipo de coisa, acabar tendo esse tipo de atitude, mas ele não foi educado e eu reagi. Tanto que o time dele é o Lanterna, né? E o gol! Gol de Portugal! Napoli vezes o gol, Portugal empata o jogo! Dois para Portugal, dois para a Espanha, para o Brasil, perdão, Espanha não! Gols para o Brasil, dois para Portugal! Gol do Napoli! Deixa eu só falar um negócio do goleiro da Espanha, o menino aqui que foi, entendeu? Foi infeliz aqui, foi mal criado, mal educado. Esse goleiro da Espanha, perde todo o jogo, era para ter tomado, assim, eu, não sei desmerecer a Espanha, mas o México ia, por mim, teria feito uns 14 na Espanha hoje. Fez 7, fez metade do que eu achei que ia fazer. Os outros, a Espanha, o... Ooooooh... 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 Ooooooooh! Ooooooh! E ooooh! Ooooooh! 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 O goleiro se machucou aí, tá dois para o Brasil, dois para o Portugal. Jogador de Portugal se machucou. Foi o goleiro, desculpa. Mas só pra concluir sobre o goleiro da Espanha. Eu reagi porque ele foi mal educado aqui enquanto eu tava fazendo o Brasil e o Portugal. É o seguinte, a gente respeita todo mundo, mas quando mexe, sabe, uma falta de educação na grosseria, aí eu... Escanteio, córner. Mas agora é passado. O garoto do... O camisa 1 da Espanha acabou indo embora já. Olha o gol! O goleiro da Espanha já foi embora. Entendeu? Que ele seja feliz, longe de mim e vida que segue. Cruzamento! Ih, olha o perigo! Portugal 2, Brasil 2! O Brasil consegue se salvar! Olha o gol! O travessão! O Brasil chuta, mas não faz. É a segunda no travessão do jogo, no segundo tempo. Teve três bolas de trave no total. O time brasileiro, Portugal... Tá indo bem. Jogadores de Portugal, tá sendo um grande jogo entre Brasil e Portugal. Portugal, tá tentando uma excelente atuação, o Brasil também. Olha o Celso! Olha aí! Dois para o Brasil, dois para o Brasil, no canal Gavião Fantástico. O goleiro pega! Grande jogo entre o Brasil e Portugal! Grande jogo entre o Brasil e Portugal! Jogo sensacional! Dois para o Brasil, dois para Portugal! Portugal! Togel! 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 Olha aí, olha o Brasil, gol! É do Brasil, o Brasil vai do terceiro! Brasil três, Portugal dois! Brasil na frente! Brasil três, Portugal dois! Brasil dois! Brasil dois! Brasil dois! Brasil três, Brasil! Brasil dois! Brasil dois! Aplausos Aplausos Vitória do Brasil 3x2 Portugal abriu o placar O Brasil virou para 2x1 Portugal empatou O Brasil voltou a ficar na frente Grande jogo Os dois times estão em um grande jogo Uma grande partida Jogo parado Vamos fazer o seguinte Vamos tomar um café depois dessa Vamos para o break Daqui a pouco voltamos